O assalto foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento aqui na avenida Francisco Carlos Jansen, no centro de Timon. O casal de idosos, o senhor Valdemar Soares, de 76 anos, e a sua esposa Antônia Batista, de 67, foram vítimas de mais um assalto. Pasmem, é o oitavo assalto aqui nesse depósito no centro de Timon. O senhor Valdemar estava sentado exatamente aqui, estava assistindo televisão. De repente, como vocês podem observar nas imagens, dois homens chegam armados, anunciam o assalto. Eles chegaram como clientes, aliás, já tinham comprado uísque aqui minutos antes. Em seguida, retornaram e anunciaram o assalto. O senhor Valdemar, observe nas imagens, foi trazido ali do balcão, aqui para a gaveta. A todo instante, o senhor Valdemar dizia que iria pegar o dinheiro, eles diziam que não, que o dinheiro, quem iria pegar a ele, o que estava na frente, camisa azul. E o senhor Valdemar levantou e eles trouxeram ele exatamente para cá. Eu disse, rapaz, o que é isso? Falta, falta, falta. Calma, vamos resolver com calma. Vamos resolver a situação em calma aí, que não vai ter alarme aqui. Nós vamos resolver a situação calmamente. O senhor Valdemar, é a oitava vez que o senhor é vítima aqui? Oitava vez. Olha, eles não se contentaram só em assaltar, eles agrediram a dona Antônia, não é? Olha, está ferido isso aqui e foram eles agarrando, segurando os braços dela. Feriu também o senhor Valdemar, está ferido também. Quer dizer, o senhor já nunca imaginava que se tratava de assaltantes, porque eles chegaram como clientes, aliás, compraram ainda, né? Compraram, já tinham comprado quatro litros de balantar, né? E quando era para ser o quinto, me surpreendeu com a voz de assalto, né? É um assalto, né? E os dois estavam armados? Dois armados. O primeiro entrou da camisa azul, como você viu aí na imagem, e o outro chegou logo atrás. Aí eu falei, não conversa não, não fala não. Vamos embora, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? Aí saiu ele revirando tudo. Daí foi na hora que ele veio para cá, antes de... Quando ele pegou o dinheiro aqui, foi que ele foi... O que ele botou nós lá para trás, foi que ele foi revirar, mexeu em friso, mexeu em tudo aí, né? Juvenal ou Repórter?